Qual é o drama, meus cretinos? Leo Rochester aqui mais uma vez pro canal Jogando com o Rochester, beleza? Estou aqui na sala do Iron Maiden Realmente o Iron Maiden Se você não entendeu o que eu acabei de dizer É porque você não assistiu o meu vídeo anterior E não entendeu a confusão que eu acabei criando Tá ok? Olha só, eu tô aqui na sala do Iron Maiden de novo Porque eu vou fazer o teste De... Eu vou tentar matar ele com aquela mesma tática Que eu fiz com o Regenerator, tá ok? Apenas usando a... Eu vou derrubar ele E vou tentar utilizar a faquinha, a Tactical Knife Do Leon, tá ok? Então eu vou trazer ele um pouco pra cá Deixa eu ver onde ele tá Ele tá aqui para o Iron Maiden Ele tá aqui para o Iron Maiden Deixa ele entrar aqui Eu preciso de um pouco de espaço Pra executar essa manobra Tá ok? Vamos ver se vai dar certo aqui ou não Cai no chão, cai no chão Beleza Ah é, 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 é Ó, 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 ó Será que dá? Será que tem como? Será que ele não... Será que ele não espeta? Olha só Será que ele não espeta? Esse aqui é bem mais feio, cara Olha as mãos dele Que sinistro, velho Bem sinistro Olha a perninha dele ali com o Vermezinho Eu acho que dá certo, cara Eu não sabia, mas eu acho que dá certo Vamos ver se vai dar certo Acho que aqui ele morreu pra mim também Tá Ahn Não fazia ideia Eu achava que ele realmente atacava Que ele inflava assim os espinhos Enquanto ele tava no chão Mas aparentemente Até agora Não aconteceu isso Tá ok? Eu vou fazer de novo Tá? Pra ter uma certeza Pra não tá falando besteira Eu vou dar um reload aqui Mas eu creio que tem como sim Fazer essa mesma tática com o Iron Maiden Tá ok? Morreu Ai meu Deus Morreu Beleza Tá, eu não vou pegar agora Eu vou dar um Retreat From last checkpoint Tá aqui Aqui onde ele tá Deixa eu dar uma carregadinha aqui Vai que né Vai que né Beleza Vou um pouquinho pra frente A animação vocês já viram Será que dá pra fazer ali? Será que eu tenho um espacinho pra fazer ali? Acho que aqui dá pra fazer, né Se não der Eu dou a volta Se não der Eu dou a volta Opa 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 Beleza Ah, ele me pegou Então tem que tomar um pouco de cuidado, cara Você viu que agora ele me pegou Tem que tomar um pouco de cuidado Você tem que tomar um pouco de cuidado Tá ok? Então é isso, cara Dá sim pra fazer no Iron Maiden Eu acho que ele só não te afeta Ele não infla esses espinhos Ele não ataca com esses espinhos A partir do momento que você já executou a manobra Enquanto ele estiver no chão Ele pode se debater Fazer alguma coisinha igual aconteceu comigo agora Deixa eu tomar uma erva Porque eu posso morrer Então vamos Concretizar um negócio aqui Tá ok? Ele vai vir correndo agora, eu creio De novo Perninha dele Perninha Ai, me pegou Agora ele me pegou Caraca Nossa, esse ataque foi severo, hein Esse ataque foi severo E eu acho que essa aqui é minha última Minha última mistura de erva Cai no chão Beleza Ele vai inflar Ah, ele infla, cara Olha lá, isso mesmo Você tem que tomar um pouquinho de cuidado Então O que que eu aconselho É a minha É a minha opinião Eu não aconselho vocês fazerem isso Tá? Porque Como vocês viram Tem um dano bem severo aí Ele ataca sim Enquanto Ele está no chão sozinho Enquanto você não estiver Passando a faca nele Ele ataca Tá? Aqui tem uma boa chance De pular em cima de mim Eu não sei como isso aconteceu Nesse esquema que eu estou Ele morreu Nessa posição que eu estava Ele podia pular em cima de mim Tá? Se eu parasse de atacar ele a qualquer hora Ele podia pular em cima de mim Então Qual que é o meu conselho? Ah Igual eu disse Eu não aconselho vocês fazerem isso Contra o Iron Maiden É É mais seguro você usar o rifle E o scope Aqui thermal Infrared scope E pegar ele Pelo Por os próprios parasitas Tá ok? Deixa eu testar um negócio aqui Que eu fiquei sabendo Essa semana De como a gente pode pegar O das costas Tá? Então tá Ele está aqui Aqui na frente Já equipei meu thermal Espero ele vir um pouquinho Pegar esse parasita daqui Primeiro Ele está muito perto de mim Beleza Vamos um pouquinho para trás Esse aqui também Esse aqui também E esse aqui também Ficou só o das costas Faltando Tá Então A dica que eu vi Foi que a gente tem que tirar Na perna dele Opa Deixa eu acertar a perna dele Beleza E pegar o parasita das costas Pela perna Mas eu creio que ele fica pulando Cara Não tem como Você tem que ser bem ligeirinho Pegou eu Aquele pegou eu Quase 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 Tá Cadê tu? Ele vai abrir ali Ele vai levantar Vai levantar Tá Então deixa eu Destruir a perna dele de novo Vai ficar Aí meu Deus do céu Cai logo Aquele vai pular em cima de mim Nego Aquele vai pular em cima de mim Nego Opa Errei Errei de novo Beleza Ah, eu acho a minha tática um pouco mais eficiente Cara Tá Vamos passar aqui de novo Vamos concretizar o que eu acho mais seguro Contra os Iron Maidens Tá ok O que a gente faz então Thermoscope Aqui Rifle Vamos pegar os Quatro pontinhos aqui Primeiro Os da frente Beleza Mais um aqui Beleza Um pouquinho pra frente Pra ver melhor E esse último aqui E o de trás Cara A gente gasta um pouquinho de munição Mas Compensa, né Compensa, né Vamos ver Então foi Uma Mindthrower Com o poder máximo E um pouquinho da TMP Tá ok Já é o suficiente Um pouquinho não Uma quantidade Exagerada até De TMP Tá ok Então é isso meus queridos O que eu aconselho vocês fazerem É essa última forma aqui Destruam primeiro Os primeiros Quatros Quatros é tenso Os primeiros Quatro da frente Tá Os parasitas Frontais E os das costas Você utiliza Armas comuns Mesmo Tá ok A dica que eu tinha dito Era o seguinte A dica que eu tinha visto Era o seguinte Que a gente destruiu Os quatro da frente Nossa cara O meu português tá lindo A gente destruiu os quatro da frente E Atirava na perna dele Pra ele cair Só que ele é rapidinho Você viu aí É Fica parecendo uma cobra Um peixe Vai na sua direção E ele pode pular Pode Inflar aqueles espinhos E te pegar Eu tive um pouquinho de sorte Que eu consegui correr pra cá Senão ele tinha me pego também Então E fora que eu errei bastante tiro Até quando ele tava perto de mim Eu errei bastante tiro Não foi de primeiro Que eu acertei Nas costas deles Mas É isso meus queridos Se você gostou desse vídeo E dessas dicas Por favor Deixe seu like E faz aquele comentário Construtivo E se possível O seu favorito Tá ok E se você tiver Outras dicas úteis Para esta ocasião Por favor Deixe aí nos comentários Também Que não seja a dica Use o RPG Por favor Não use o RPG Contra eles Meus queridos Muito obrigado Por terem assistido Grande abraço Fiquem bem E tchau Au rei